Ah, brother! O senhor é de Boa Vista? Boa Vista é um lugar muito macho. Nem todo mundo se agrada. Basta dizer que lá só se usa gravata preta. E por quê? Porque todo mundo sempre tá de luto de algum parente que morreu na faca. E o senhor? É da onde? Sou daqui mesmo. E por que é que não fala que nem homem? É que eu estudei muitos anos lá no Rio de Janeiro. Isso é terra de frouxo. Sei de um camarada que criava lá uma onça. A onça ficou tão avacalhada que bebia leite num pires feito gato. Lá o povo é manso por causa da praia. Um lugar desse eu não quero passar nem na redondeza.